Muito bem, estamos de volta com o programa Eclésia. Padre Guido e eu ficamos aqui falando vários assuntos enquanto a gente estava no intervalo. Padre Guido, multiplicação dos pães, esse ato de Cristo, multiplicar pães e peixes, que relação tem com a Santa Ceia? Sim. Em primeiro lugar, meus amigos, nos quatro evangelhos estão registradas duas multiplicações dos pães e do peixe. Uma vez para quatro mil pessoas, outra vez para cinco mil. O Senhor Lucas acrescenta até um pormenor interessante. Cinco mil homens, ele diz, sem contar as mulheres e as crianças, que devia ser muito mais ainda. Imaginamos oito ou dez mil pessoas que comeram à vontade e voltaram para a casa de barriga cheia. Os dois milagres são um sinal da partilha do pão da Eucaristia. Inclusive, temos sinais ainda mais antigos. Por 40 anos, Deus alimentou o seu povo no deserto, nesta viagem, quando saíram do Egito rumo até a Terra Prometida, com o famoso em língua hebraica Manahu, em português Maná. Ah, Manahu. Manahu, que significa em português, o que é isso? Todo mundo se questionava, aquela coisa branca, granulosa, mas que alimentava e saciava. E por 40 anos, Deus alimentou o povo assim. Também mais um sinal deste pão que deveria alimentar a vida espiritual das pessoas. Por isso, seja a multiplicação, ele é mais um pormenor interessante. No deserto, Deus alimentava diariamente, não tinha nada para comer com este Manahu, Maná. Quando Jesus fez os milagres da multiplicação do pão e do peixe, os dois milagres aconteceram à tardezinha. Tem importância isso? E é muita importância. Por que a tardezinha? Porque aquele povo, Simone, não tinha pensado nem no lanche. Saíram de casa para acompanhar Jesus. E não tinha recursos para cá e para lá, eram milhares de pessoas. E Jesus multiplicou o pão e o peixe como expressão de gratidão pela fé destas pessoas, que haviam deixado tudo para não perder nem o lance da palavra de Jesus. Imaginamos, Jesus não tinha microfone para falar. Imaginamos até o silêncio que aquelas mulheres conseguiam limpor nas crianças para não perder nem o lance das palavras de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele... Se no Maná, lá no deserto, tinha o Maná, a presença do Cristo na multiplicação dos pães representa só a fome física ou vai além? Olha, simbolicamente, muito mais. É claro, simboliza um pão de Deus que alimenta de verdade. Inclusive, Jesus falou no dia seguinte que Jesus fez o milagre, porque muita gente o procurou de novo, porque o blá, blá, blá se espalhou na hora. Todo mundo queria ver esse homem que multiplicava o pão. Isto é um Cristo milagreiro. Só que Jesus fugiu desta tentação. Preferiu a solidão lá no monte, certo? E ele disse claramente que o pão que ele daria seria um verdadeiro pão que saciava a parte espiritual. Jesus anuncia no milagre físico, material, a instituição da Eucaristia. O que Jesus faria, exatamente, na última e mais dramática noite da sua vida. Muito bem. Entramos nesse assunto, então, que a gente já tinha conversado, né, Padre Guido? É mistério pascal. O que é, por que isso aconteceu? O mistério pascal, exatamente, realiza a presença de Cristo que se oferece no lugar do cordeiro como vítima para expiar os pecados. Aí merece uma explicação mais profunda. No Antigo Testamento, se fala várias vezes de expiações dos pecados. O que é que faziam? Pegavam um cordeiro, rezavam para, de uma maneira simbólica, descarregar as culpas, os pecados no animal. E este animal, depois, era solto no mato. E a pessoa que levava este animal para o mato, depois devia trocar de roupa, lavar-se, etc. Simbolicamente, era um descarregar-se dos pecados. Jesus pega esta imagem para ele ser a vítima de expiação. É ele que aceita de morrer para resgatar a pessoa humana do seu erro. Este que é o valor do mistério, exatamente, o pascal. Hoje, hoje, no ano 2012, os hebreus celebram a Páscoa, como já falamos no outro bloco. Lembrando a saída do povo do Egito, que não tem nada a ver com Jesus. Para nós cristãos, não. É uma passagem também da morte para a vida nova de Jesus, porque ele se substitui ao cordeiro, e ele que resgata a pessoa humana do erro e do pecado. Por isso que diz na hora da consagração, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo? Exato, não é na hora da consagração, é na hora da comunhão. Na hora da comunhão, o sacerdote apresenta o pão consagrado, a hóstia, dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira de verdade, não de uma maneira simbólica, como o animal, que era levado no mato e ficava solto por aí. Mas tira de verdade o pecado do mundo, porque Jesus deu a sua vida. E olha só, meus amigos, nós não temos palavras para contemplar um Cristo que morre, mas saibam que não era necessário derramar todo o sangue. Sendo ele homem em Deus, até uma simples gota de sangue derramado por Jesus, já teria alcançado o efeito da salvação da humanidade. E pelo contrário, Jesus ofereceu toda a sua vida naquele jeito que nós conhecemos. Muito bem, padre. E nós, a igreja, temos um momento da Páscoa, a quaresma, em que sempre somos motivados a procurar perceber o nosso mistério pascal. Qual é o sentido dele? Isto é, a passagem de Jesus da morte para a vida deve ter como consequência a passagem nossa pessoal da morte espiritual para a vida espiritual. É isso porque o verdadeiro cristão sabe fazer o seu preceito da Páscoa. Isto é, a confissão sacramental e a comunhão eucarística. Páscoa tem para todos nós cristãos este grande valor. É uma realização de uma vida nova dentro de nós. Por isso, a melhor maneira de nos preparar, quem sabe que um dia, exatamente na ocasião da Páscoa, possamos nos encontrar mais uma vez, falando deste assunto que é muito profundo, o que significa para a nossa preparação para a Páscoa. viver intensamente a passagem do estado do pecado para o estado da graça de Deus. Aí que nós realizamos o mistério pascal dentro de nós. Pois é, padre. E a gente acompanha que certamente Jesus Cristo, na sua época, denunciou situações de morte. E nós abrimos o programa falando da questão de pessoas que morrem. Tocamos na questão da fome, que é o básico e que ainda muitas pessoas não têm. É um desafio, não é, padre? A gente poder também reviver esse mistério pascal, recordando, observando as injustiças que temos na sociedade. E é por isso, Simone, que especialmente aqui no Brasil, o tempo da quaresma e o tempo também da campanha da fraternidade. Quando, numa visão extraordinariamente linda e bela e santa, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se considera sempre um aspecto, digamos assim, precário da sociedade. É aquela pessoa doente, é aquela criança, é o preso, é aquela pessoa que sofre injustiça, etc. E ninguém pode ficar indiferente diante desta situação. Por isso é uma quaresma também de fraternidade, que nos ajuda a abrir o olho diante da necessidade do nosso próximo. Quer dizer que todos nós cristãos, também cristãos católicos, somos convidados a ter uma ação concreta, seria isso? O senhor poderia falar um pouco mais concretamente, como que cada um de nós, nas suas diversas inserções, pode ser essa presença de Cristo? Olha, senhor, não é difícil dar uma resposta. Cada um de nós, meus amigos telespectadores, tem qualidades. tem possibilidade de tornar-se útil com a sua palavra, com o seu gesto concreto, ocupando determinado lugar dentro da sociedade também, que tem até uma certa influência para poder chegar mais perto da pessoa que não tem nem voz nem vez. todos nós temos a possibilidade de visitar aquela família que passa por uma necessidade, que tem um filho doente, outro filho atrás das grades, ou vítima do álcool, do tóxico, da droga, etc. Não precisa fazer coisas grandiosas. É só abrir a nossa inteligência, as necessidades do nosso próximo que está ao nosso redor, e dar uma resposta concreta. Com certeza, estaremos semeando e colhendo, ao mesmo tempo, bons frutos de santidade. Isso tem a ver também com a questão do lava-pés? Sim, muito bem colocada a sua expressão. É bem, inclusive o lava-pés aconteceu durante a Santa Ceia. Um gesto que quebrou o protocolo de um jantar. Se eu estou jantando, não é por brincadeira de ver na cabeça de lavar os pés. Mas Jesus, naquele momento, teve a coragem de fazer uma coisa desta. E falamos entre nós. Hoje, quando nós fazemos o lava-pés, imitamos a cena, mas quem é escolhido já lava os seus pés antes, né? Mas naquela época, de repente, uma surpresa, não sei se foi agradável ou desagradável, São Pedro chegou a dizer, pelo amor de Deus, mas nem por brincadeira você me lava os pés. Jesus lhe deu aquela resposta, se eu não te lavo, você não vai ter parte comigo. E São Pedro respondeu, assim me lave também o restante do meu corpo. O lava-pés é um gesto de profunda humildade e de grande amor. Porque, meus amigos, não podemos comungar sem alimentar a caridade para o nosso próximo. Exatamente na comunhão que encontramos o recurso, prioridade para manifestar as qualidades de bem para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Muito bem, Padre Guido. E esse belíssimo tema que nós procuramos conversar nesses dois programas, Eclésia, o primeiro sobre a Eucaristia, Eucaristia Hoje, e hoje sobre a Santa Ceia, vem reforçar também a proposta que nós temos aqui na TV Século XXI, o que o Padre Eduardo insiste conosco, sermos verdadeiros adoradores, sermos pessoas de adoração, pessoas que se colocam na presença do Cristo, e que têm consciência do que estão fazendo, para sermos mais e melhores, aonde quer que estejamos. Também no nosso trabalho, ou na vida da nossa família. Esse seria o objetivo, o pano de fundo de tudo que a gente faz. Padre Guido, a gente agradece a sua presença, e pede também a sua intercessão, a bênção. Certo, como é belo terminar o nosso programa, recebendo também uma bênção. Eu costumo terminar estas palavras, amigas de catequese também, sempre olhando para uma relíquia especial, que é do meu fundador, é um pedacinho de osso, de Santo Aníbal Maria de França, o nome que vivia da Eucaristia. O homem que soube colocar Jesus no centro da sua vida, e também dos seus filhos espirituais e filhas, fundou duas congregações, as irmãs filhos do Divino Zelo, e os padres rogazionistas, que do alto do céu, Santo Aníbal Maria de França, conhecido pela Igreja como o apóstolo da oração, pelas vocações, abençoe cada um de nós e os nossos bons propósitos de sermos pessoas que amam a Eucaristia. Meus apresados amigos, a bênção de Deus é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela vossa participação, uma boa noite a todos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem. E nós esperamos e contamos com cada um de vocês que estão em casa, e agradecemos também os e-mails que chegam até nós, valorizando o programa, parabenizando pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tudo que nós fazemos, repetimos, é colocar a serviço o nosso trabalho para ajudar a igreja a ser mais e ser melhor. Nós aguardamos vocês, até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto